Fala galerinha, aqui é Rodrigo Bisco, estou passando aqui para mostrar o que essas peles fazem. Essas peles ali da H, para me salvar, vou mostrar aqui alguns sons da caixa sem os plais, depois vou colocando alguns plais para vocês sacarem e vou fazer uma mesclada de peles, das peligras que vocês vão ver, que nós temos com esse almoço, você precisa de VG na afinação da caixa, que é chato demais, mas a LBH Lumen nos trouxe essa tecnologia. Beleza? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Fiquem ligados. Tchau. 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 Beleza, galera? Está aí uma pequena demonstração das tecnologias das peles LDH Luen, beleza? Um abraço aí a Luiz Berton, grande Paraíba na Batera, a toda a equipe, toda a galera da Luen LDH. Tamo junto, em breve mais vídeos demonstrativos para vocês sacarem a tecnologia das melhores peles do Brasil do mundo. Beleza, galera? Um abraço a vocês. Deus abençoe. Deus abençoe.